Oi gente, eu sou a Pamela Vick e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma batalha de 4 glosses volumosos que são todos estes aqui, amigas. O Lip Tiri da Fran, o Big Mouth da Fale Beauty, o SOS Bocão da Vivai e o Thick Lips da Mass Love. Então, vamos lá! Então vamos começar falando sobre a embalagem de cada um deles, tá amigas? Todos vêm dentro de uma caixinha. Então vamos começar falando do Big Mouth. Ele vem nessa embalagenzinha aqui assim e aí aqui dentro dele nós temos o gloss. O SOS Bocão da Vivai vem nessa embalagenzinha assim, que particularmente de todos é a minha preferida, que eu acho linda essa embalagem. Principalmente na hora que a gente abre, é muito lindo. Eu amei demais essa embalagenzinha. O da Max Love tem uma embalagem bem bonita também, só que de todos é a embalagem mais frágil que tem. Quando a gente tira ele, ele é o mais simples de todos, não tem nenhuma informação aqui na frente. E por fim o da Fran, que vem nessa embalagem holográfica vermelha, a coisa mais linda. E aí quando a gente abre, tem toda a logo dela aqui por dentro. É uma embalagem realmente bem bonita. E cá nós temos o gloss. No gloss em si a gente não tem nenhuma informação a não ser o lote e a validade. E as informações são todas aqui, tá? Lip Chilli by Francine Elk e só. Agora falando então de quantidade, o Big Mouth tem 4ml, o da Vivay tem 5ml, o da Max Love também tem 5ml e o da Francine Elk tem 4ml e meio. Então em relação à quantidade, o da Vivay e o da Max Love ganham. Agora vamos então ao valor de cada um. O da Fale Beauty Big Mouth custa em torno aí de 6 reais. Eu paguei 4 e pouco na Shopee usando minhas moedas, mas custa aí numa média de 6, 7, 8 reais mais ou menos, tá bom? Isso falando com base na Shopee. O SOS Bocão também tem a mesma média de preço, eu acho que o valor mais caro que eu vi ele foi 10 reais. Isso lá na 25 de março. O da Max Love também fica nessa faixa entre 7, 10, 15 reais mais ou menos. E o da Francine fica aí numa média de 30 reais, podendo custar até 47 reais. Então agora vamos usar as promessas de cada um. O Big Mouth da Fale Beauty fala aqui na embalagem que é um volume gloss, promete ter vitamina E, depantenol, ácido hialurônico. Promete aqui um tempo de ação de apenas 3 minutos. E aqui eles deixam também uma dica que você pode usar o produto por si só ou antes do seu batom favorito. Pode ser reaplicado sempre que desejar. E aqui assim tá falando o seguinte. O Big Mouth é um gloss regenerador labial que nutre, hidrata, intensifica a cor dos lábios e proporciona um efeito de preenchimento e volume de forma não invasiva. E aí bem aqui assim, amigas, ele fala o seguinte. Contém a essência ginger que tem ação volumizadora e suavizante. O Big Mouth hidrata e aumenta os lábios, tornando-os visualmente mais volumosos e delineados. Para mulheres que querem ter lábios mais cheios, definidos, hidratados e sensuais. Nota, formigamento ligeiro faz parte da ação dos ingredientes ativos da fórmula. Então é isso que o Big Mouth da Fale Beauty promete. Agora o SOS Bocão da Vivai promete volume labial, tem depantenol, fala que é dermatologicamente testado e não fala mais nada além disso. O Tic Lips da Max Love promete ser um gloss que nutre, hidrata e intensifica o volume dos lábios. Promete aqui também o efeito de volume em 5 minutos, fala que tem vitamina E, panthenol e ácido hialurônico. E o da Franciniel, que vem bastante coisa aqui falando, fala que é um gloss mais ácido hialurônico, mais hidratação, aumento labial e efeito imediato. E aqui tá falando que após 28 dias de uso, promete aumento permanente nos lábios, gente. Aí aqui assim tá falando, com o Lip Tine Fran supera todos os limites. O produto traz uma fórmula inovadora, com um tom delicado e efeito que auxilia no aumento labial. Aqui na embalagem não fala o tempo de gestão dele. E agora falando sobre os glosses em si, o da Max Love e o da Vivai estão em colores. E o Big Mouth e o da Franciniel, que tem uma leve corzinha assim, mas não adiciona cobertura nem nada do tipo, tá? É só um subtom realmente. Esse aqui um pouco menos e esse aqui um pouco mais, mas todos esses aqui são transparentes. Agora falando sobre os aplicadores. O da Max Love tem esse aplicador aqui assim, ó. É um aplicador mais padrão de batom. O da Vivai tem esse aplicador aqui, que também é um aplicador mais padrão. Não tem nada de muito diferente. O da Franciniel, que tem esse aplicador que eu particularmente prefiro, porque ele encaixa melhor na boca. E o Big Mouth tem o mesmo aplicador do da Franciniel, que eu também amei muito quando eu vi que era esse aplicador. Agora falando sobre o cheiro de cada um, o que eu mais gosto é o da Franciniel, que é um cheirinho de babaluxo, de frutti, é muito gostoso. Em segundo lugar eu fico com o da Max Love, que ele tem um cheirinho meio de uva, parece, mais refrescante. Quem tem batom da Max Love o cheiro é bem parecido, tá? Só é um pouco mais suave. Em terceiro lugar fica o da Vivai, que ele tem um cheirinho mais suave, mas assim, não é dos melhores, tá? Em quarto lugar fica o Big Mouth, gente, que esse aqui eu não acho muito cheiroso, não. E falando então sobre como funcionam esses glosses volumosos, que a gente tanto ama, eu tava vendo o vídeo da Amanda Pastore, no vídeo que ela usa as maquiagens mais vendidas da Sephora, e aí ela falou que o formigamento, gente, que dá desses glosses volumosos, ajuda na circulação. E com isso preenche mais as linhas da boca, e consequentemente deixa ela mais vermelhinha, deixando ela mais carnudinha, dando a impressão de que ela tá maior, tá? Mas é só realmente uma ativação de circulação que esses glosses aqui fazem na nossa boca. Antes de mostrar a aplicação então, eu queria dizer pra vocês que sim, é absurdo querer comparar três glosses baratinhos com um caro. Porém, esses aqui são os que eu tenho, e aí eu quis trazer um comparativo pra vocês poderem ver. E já dando spoiler dos quatro, é óbvio que o da Francine ganha, mas eu recomendo que vocês fiquem aqui comigo, porque eu tenho algumas coisas bem interessantes pra falar pra vocês sobre esses aqui. Então agora vamos usar a aplicação, amigas. Eu fiz a aplicação em quatro dias diferentes, pra não dar interferência no resultado de cada um, entendeu? E desses dois aqui, do da Fale Beauty e do da Max Love, eu esperei o tempo que eles falam na embalagem, e aí eu mostrei o resultado pra vocês. E o da Vivay e o da Francine, eu esperei até eu ver a diferença. E outra coisa que eu queria dizer também, é que talvez aí na câmera não dê tanta diferença, assim, visivelmente. Então por isso eu vou falar aqui pra vocês o que eu achei sobre cada um, se dá diferença, se não dá, de acordo com aquilo que eu vi pessoalmente. Então vamos usar a aplicação, começando pelo SOS Bocão da Vivay. Então vamos lá. Sobre o SOS Bocão da Vivay, eu senti uma ardência bem de leve. Uma ardência leve, porém gostosinha, mas você sente o produto agindo sim, porém é bem tranquilo, tipo, bem tranquilo mesmo, é bem pouquinho a ardência que dá. Pessoalmente eu só não tenho um voluminho, tá? Eu não achei que ele dá muita diferença. E talvez até o que eu tenha visto seja coisa do próprio gloss mesmo, já que gloss naturalmente por si só, independentemente de ser volumoso ou não, quando a gente aplica, a gente tem uma impressão que a nossa boca fica maior, por conta do brilho, ele meio que empurra a nossa boca pra fora, sabe assim? Isso é coisa natural de todos os glosses. É realmente um efeito óptico que dá uma impressão de uma boca maior. E o efeito de ardência, tá? Entre aspas, que ele dá, que é uma coisinha bem leve, sai imediatamente após você tirar o gloss com papel, enfim, ou lavar a boca, tá? Agora vamos na aplicação do Pink Lips da Max Love. Ele começa a dar uma leve ardência, uma leve repuxada, digamos assim, entre aspas, tá? Por volta de uns 30 segundos depois de aplicado. E eu achei que ele cumpre o que promete, o efeito de volume dele vem realmente depois de 5 minutos. Só que não é uma diferença muito gritante, não, tá, amigas? Ele dá ali um voluminho mais básico, tá? Mais sutil. Porém, ainda assim, ele dá um efeito um pouco mais volumoso que o da Vivay. O efeito de ardência dele some após alguns minutos que a gente tira. E agora vamos, então, à aplicação do Lip Chene da Francine Elk. E agora vamos, então, ao passo a 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 passo. E agora vamos, então. A ardência dele é imediata, tá? É cerca de, tipo, 5 segundos que você começa a aplicar, já começa a ter uma ardida. Na minha opinião, eu achei que ele arde, pinica e repuxa bastante, tá? E eu acho que é uma sensação que provavelmente não vai agradar a todo mundo, mas pra mim, eu particularmente amei, gente. Porque aí eu sinto que a boca tá vindo, sabe? Caso você já tenha feito a micropigmentação labial, essa sensação de ardência, repuxamento que ele dá é quase que a mesma do pós-imediato do preenchimento labial. Preenchimento não, gente. Da micropigmentação, tá? Que eu já fiz uma vez. Só que ainda assim, eu acho que a micro é um pouquinho mais chata do que isso aqui. Quando a gente tira da boca, o efeito de ardência permanece por mais ou menos uma meia hora. E a aparência de bocão fica pelo mesmo tempo. Aliás, de todos que eu tô falando aqui, amigas, a partir de quando termina de arder, o efeito de bocão já sobe. Agora vamos então à aplicação do Big Mouth da Fale Beauty. Big Mouth da Fale Beauty. Gente, esse gloss aqui, eu acho que foi a minha maior surpresa de todas. Por quê? Porque ele é super parecido com o da Fran. É tipo o primo baratinho, sabe? Eu achei incrível. A ardência dele, assim como o da Fran, é imediata. Ele também pinica e dá uma leve repuxada. Porém, é um pouquinho menos que o da Fran. O resultado dele é realmente em 3 minutos. E ele demora ali por volta de uns 15 minutos ardendo, tá, amigas? Ah, e o da Fran, gente, demora por volta de... Olha, ele demora, viu, gente? Ele demora uns 40 minutos, viu, na boca. O da Vivay e o da Max Love são mais rápidos. O da Vivay começa tipo, coisa de, sei lá, 5 minutos. E o da Max Love também é por volta de uns 10, 15, por aí. Também não é muita coisa, não. Agora falando de hidratação, que é uma coisa que os 4 prometem ter. Em primeiro lugar, o que mais eu achei que hidrata é o da Francine El, o Kriptine. Em segundo lugar, o Thick Lips, da Max Love. Em terceiro lugar, o Big Mouth, da Fale Beauty. E em quarto, o SOS Bocão, da Vivay. Só que de todos, o que realmente hidrata, que você vê uma diferença depois, é o da Fran. O da Max Love dá uma leve diferença, mas não tanta. O Big Mouth também a diferença é bem mínima. E o da Vivay, a sensação é como se eu tivesse aplicado um gloss normal. Sem ter componentes de hidratante. Todos os 4 são muito gostosos de aplicar, tá? Eles não ficam escorrendo, não são aqueles glosses, melequentos, sabe? Não são, são bem tranquilos. Não achei eles muito grossos, mas também não achei eles muito finos. Então vamos às minhas considerações finais sobre cada um deles. De todos, o que eu mais gostei, obviamente, que foi o da Fran, né, amigas? Eu particularmente acho sim que vale a pena investir nele. Ainda mais pela promessa que ele fala que tem, né, de bocão após 28 dias. Porém, tem esses pontos de arder bastante, de repuxar, pinicar. O que pra algumas pessoas que são mais sensíveis pode não ser tão agradável. Mas se você não tem problema com isso, minha filha, vai fundo nesse aqui. Que vale super a pena sim. E além dele ser muito bom, ele também hidrata a boca, tá? Eu acho que isso é um ponto bem positivo nele. Porque ele cumpre realmente aquilo que ele promete. Agora, dos baratinhos, em primeiro lugar, é claro que vai ser o Big Malt da Fale Beauty, gente. Porque o efeito que ele dá realmente é bem parecido com o da Fran. E, gente, honestamente, eu não tava esperando nada deste gloss. E ele me surpreendeu muito. Sabe aquele produto que você não espera nada, mas que você recebe tudo? Então, é esse aqui. Em relação à hidratação, como eu falei, eu não senti muita diferença. Mas eu gostei muito do efeito de bocão dele. Em segundo lugar, dos baratinhos, o que eu mais gostei foi esse aqui da Max Love, o T-Clips. Que eu vou falar pra vocês que se vocês estão com medo ou insegurança em relação a comprar o da Fran ou da Fale Beauty, por conta da ardência, vai de Max Love, tá? Porque ele dá uma pinicadinha assim, ele dá uma ardidinha. Porém, não é nada tão grande comparado com os outros dois. Ele dá um efeito de volume bem legal na boca, tá? Eu acho sim que ele é um produto que vale a pena. Dos baratinhos, se eu fosse comprar querendo um bocão, eu compraria o da Fale Beauty, gente. Compraria o da Fale Beauty. Esse aqui não é ruim. Porém, o da Fale Beauty dá um efeito mais parecido com o da Fran. Só que se eu tivesse com medo em relação à ardência, eu iria de Max Love. E em terceiro lugar, então, vamos ficar com o da Vivay. Eu, particularmente, achei ele um gloss bem simples. Como eu falei pra vocês, ele não dá efeito de bocão e ele também não hidrata, o que torna ele basicamente um gloss comum. O que ele faz realmente é dar uma refrescância na boca, dar um negocinho assim, uma formigadinha. Porém, não dá muita diferença de quase nada. Eu gostei dele, mas eu não compraria pra essa função de bocão, tá? Eu compraria ele, talvez, por ele ser um gloss incolor, é um gloss bonito, é um gloss bom, é um gloss que eu com certeza vou usar por cima de batom. Dar essa função de gloss, ele me atende bem. Então, ele me atende em relação a ser um SOS bocão, tá? Isso aí, ele não é. Então, foi esse o vídeo de hoje, amiga. O que vocês acharam dessa batalha de glosses volumosos? Vocês gostaram, gente? Vocês querem que eu traga mais vídeos assim? Se vocês gostaram, comenta também aqui embaixo o que vocês acharam. Quais outras batalhas vocês querem que eu traga aqui pro canal? Comenta aqui pra mim se vocês têm algum desses glosses, ou se vocês vão comprar algum deles, que eu quero muito saber. Deixa muito like nesse vídeo, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações se você não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Insta, que é arroba PamelaVicUnderline. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.